A gente começa o Jornal do Almoço com um pedido de desculpas. Você que assiste o Jornal do Almoço percebeu que a gente estava apresentando uma reportagem ontem sobre a violência imbuneral, mas o assunto foi cortado bruscamente. O motivo foi a cobertura dos Jogos Olímpicos, que afetou um pouco o nosso planejamento. Mas como segurança pública é uma bandeira do Jornal do Almoço, a gente faz questão de voltar ao tema. A história que a gente estava mostrando ontem é mais um daqueles casos graves que parece se tornar comum aqui no Tali. É a história de um morador do bairro de Arcia que passou por poucas e boas na mão dos bandidos. O homem de 52 anos se preparava para dormir quando lembrou que precisava trancar o carro e fechar o portão de casa. Passava das 10 da noite quando ele estava sonando o alarme do veículo e viu chegar duas motos. Be cuanto. There so é uma batida. Obrigado.